O nosso objetivo, depois de um começo conturbado, é colocar o carro na pole, é poder ter a chance de lutar pela vitória na primeira corrida. Então, fazia tempo que a gente, desde que a gente veio para um Toyota, a gente ganhou provas, mas ganhando na estratégia, em segunda provas. Então, a primeira vale uma pontuação muito forte. Então, o intuito é isso, deixar o carro bem equilibrado para eu dar meu tudo e poder lutar pela vitória na primeira corrida também.